Olá, boa noite, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui em mais uma super live no Refelicidade. Todas as quartas-feiras eu vou fazer uma aula sobre Refelicidade. Então, toda quarta-feira você já pode anotar aí no seu caderninho, caderninho nada, né? Você coloca aí na sua agenda do seu celular que na quarta-feira, às nove e meia, a gente começa a aula sobre Refelicidade. Ontem eu dei uma grande geral sobre Refelicidade e tudo isso foi para introduzir o curso que começa hoje, uma aula inaugural de Refelicidade, onde eu vou rapidamente, em cinco minutinhos, vamos rever o que foi dito ontem e eu vou aprofundar algumas questões com vocês. Isso é o que a gente mais vê nos livros de autoajuda, o que a gente mais vê nessas grandes encontros motivacionais e tal, que no fundo a pessoa coloca de um jeito muito entusiasmado o que é que você tem que fazer. Mas o pulo do gato são dois, né? O pulo do gato são dois. Você precisa saber o que precisa fazer e depois você precisa saber como fazer, como fazer, entende? E esses dois pulos do gato às vezes ficam pelo caminho. Se você quer aproveitar estes momentos difíceis que a gente está passando para fazer disso um grande motor de transformação na sua vida, vai ter todo um caminho para você percorrer aqui comigo, onde você vai aprender as ferramentas, os instrumentos, como é que você os toca, que música você tira disso, como é que você usa as ferramentas, que utilidade elas vão ter para você. E a ideia é criar esse acompanhamento para as pessoas que quiserem ir se aprofundando nesse desenvolvimento pessoal de cada um de vocês. Onde é que tudo começa? Na construção da sua referencidade. Primeiro, entendendo o que é a referencidade. E aí eu sempre começo com esse slide que é assim, referencidade, como assim? As pessoas, às vezes, quem escuta pela primeira vez o termo referencidade fica sem saber direito do que se trata. Porque referencidade você só encontra aqui no referencidade. E o conceito é muito fácil de ser explicado. E depois que é explicado, as pessoas entendem. Aí falam assim, ah, não, claro, sim, é isso mesmo. E tudo começa com essa figura do espelho que eu mostrei ontem para vocês. Que é a primeira grande atitude para você construir a sua referencidade. A primeira grande atitude é reconhecer. Reconhecer significa que você tem que olhar para você. Você está num momento de transformação. Você está diante de um portal. Você está diante de uma grande estrada que vai se abrindo na sua frente. Mas, no primeiro momento, esse portal, essa estrada, essa caminhada, ela está muito envolta em escuridão, em névoa, em pouca luz, em muita insegurança. Este é o momento de transformação. Toda transformação ocorre dessa forma. E toda transformação sempre piora antes de melhorar. Por quê? Porque você sai da sua famosa zona de conforto. E, claro, se você sair da sua zona de conforto para um conforto maior ainda, você não saiu da sua zona de conforto. Você sempre que sai da sua zona de conforto, você vai para uma zona de desconforto. Para depois você retomar no seu próprio vítima. Então, você já deve ter ouvido essa frase. Antes de melhorar, piora. E é verdade. Porque a hora que você sai da sua zona de conforto, é extremamente desconfortável. E, neste momento, onde você está numa zona de conforto que já não é mais tão confortável assim, você sabe que não dá para ficar ali, você quer sair, a estrada ainda não está clara na sua frente, a angústia é muito grande, a insegurança é muito grande, e você acha que o mundo realmente está chegando no ponto final, não é verdade? E aí começa a transformação. Aí você tem que ter a sua primeira atitude dentro do referencidade, da espiral referencidade, que vai construir uma felicidade consistente para você. Você vai reconhecer. O que significa reconhecer? Significa você ver o que é seu e o que não é seu. Veja, essa é a grande função do espelho. Veja, você tem que aprender a ver o espelho como sendo duas partes. A primeira parte é você no espelho, mas o espelho não mostra só você. Ele mostra tudo o que você não é que está à sua volta. E isso, às vezes, é até mais importante do que você se reconhecer. Quando você olhar no espelho, hoje ou amanhã, a próxima vez que você se olhar no espelho, faça esse exercício. Olhe no que está à sua volta no espelho. Como aqui, olha? Olha... Deixa eu botar aqui a tela maior. Aqui, olha. Procura ver tudo isso que está à volta de quem está se olhando no espelho. Porque tudo isso é o que você não é. O que você é está aqui. Mas o que está em volta é o que você não é. E esse é o grande começo do nosso próprio reconhecimento. Às vezes, é muito difícil você definir o que uma coisa é. E é muito mais fácil você conseguir ir aproximando essa definição pela negativa. É assim, você pode não saber o que é amor. Mas, com certeza, você sabe o que amor não é. Às vezes, você não sabe o que é um amigo. Mas você sabe quem não é seu amigo. E aí, pela negativa, você vai aproximando, você vai refinando. E vai ficando mais fácil você reconhecer o que você é. Guarda isso. Que isso é uma lição muito importante. Muito bem. Como eu disse ontem, eu quero ir para o próximo passo. Que é mostrar que o próximo passo é reagir. Depois, você precisa revolucionar. Depois, você precisa receber. Claro, sempre com humildade, com alegria, sem culpa. Porque você está aqui para ser escandalosamente feliz. Certo? Essas são as quatro atitudes de referencidade. E eu quero, então, voltar com você aqui no Reconhecer. Veja. Essa é a primeira grande sacada que eu quero te passar. Olha no seu espelho quando você se reconhecer. Se está difícil você entender quem você é, vai comendo pelas beiradas e vai definindo o que você não é. Ok? Muito bem. O que é que tem de mais importante? Como é que você, além disso, que é uma coisa que você talvez não tivesse pensado. Mas, a partir deste momento, vai ficar muito fácil você enxergar essa coisa do que eu não sou. Além disso, o reconhecer precisa de algumas ferramentas, algumas mandracarias, para você poder fazer esse reconhecimento. Primeiro, te pergunto. Reconhecer significa muito olhar para trás. Reconhecer de novo em função do que você já passou, em função do que é que aconteceu com você, em função de quem você se tornou, em função de quem você deixou de ser. E aí, talvez, uma das perguntas mais importantes para você se fazer é assim. Quais de todos os papéis que eu tive na minha vida até agora, de tudo o que eu fui, de tudo o que eu tentei ser, afinal de contas, quais desses papéis eu escolhi? Eu mesmo escolhi. Quais desses papéis foram escolhidos por você? E eu estou falando, assim, do papel, papel, com certeza, de mãe, de esposa, de filha, de profissional, de tia, às vezes, às vezes, de irmã, às vezes, de melhor amiga, de confidente. Quais desses papéis você escolheu? Veja. E aqui tem várias pegadinhas, várias, várias pegadinhas que eu preciso te alertar. Quais são os grandes papéis que você pôs nesse teatro? Deixa eu botar aqui isso. Eu posso falar de mim para vocês. Eu fiz muitas coisas na minha vida. Eu me reinventei várias vezes. Eu tive muitas experiências. Eu tive uma vida muito privilegiada em vários aspectos, em muitos aspectos. E posso dizer que eu não posso culpar ninguém, porque todas as decisões fui eu que tomei. Eu decidi as coisas na minha vida. E, ok, hoje eu falo isso com orgulho, com muito orgulho, mas hoje eu sei que tem um por trás disso tudo. Que é assim, eu tomei todas as decisões da minha vida. Só que, quem foi que colocou as opções para mim? Não é? Eu, por exemplo, quando eu fui fazer engenharia, eu tinha a opção de estudar. Eu tive uma formação muito boa. E, realmente, quando eu fui fazer o vestibular, eu tinha a condição de entrar em qualquer faculdade, qualquer universidade que eu escolhesse. Eu era um candidato competitivo para disputar uma vaga em qualquer universidade. E eu fiquei muito na dúvida de estudar estudar ou na USP, na Universidade de São Paulo, ou estudar na Unicamp, na Universidade de Campinas. E eu acabei, e eu decidi, pela Unicamp, embora todo mundo, todos os meus colegas de classe tivessem escolhido a Universidade de São Paulo, eu fui estudar na Universidade de Campinas. Então, eu sempre tive esse orgulho. Eu decidi estudar na Unicamp e eu me esforcei, eu estudei muito e consegui passar no vestibular e fiz a faculdade de engenharia na Universidade de Campinas. Então, foi legal. Eu decidi por mim, super feliz. Eu sou dono do meu nariz. Comigo ninguém pode. É assim mesmo. Só que aí, depois, você pensa, mas, pô, mas quem é que colocou essas duas opções, USP e Unicamp, para mim? Aí você fala, não fui eu que pus essas duas opções. Elas meio que vieram rolando, morro abaixo para mim e eu agarrei uma e segui. E a mesma coisa acontece com os papéis que a gente exerce na vida. Às vezes, a gente tem a ideia de que a gente está decidindo. mas, na verdade, a margem de manobra que a gente tem é muito pequena. Por exemplo, quando você, quando você, antigamente, isso eu já falei, trouxe esse aspecto aqui nas outras lives, nós somos uma espécie que durante milhões de anos a gente viveu em pequenos bandos e isso fez com que nós tivéssemos algumas características. Depois, coisa de 200 anos para cá, que nós passamos a viver em megalópolis de milhões de habitantes. mas nós somos bichos que existimos para, fomos selecionados pela natureza para viver em bandos de até 50, 30, 50 indivíduos, não mais do que isso. Só que, recentemente, que isso disparou. Então, quando a gente vivia em pequenos bandos de 30, 50 indivíduos, com quem a gente acasalava, com quem a gente tinha relacionamentos, com quem a gente formava família, entre aspas, com aqueles indivíduos do bando, não tinha muita escolha aos nossos olhos de hoje. Então, as escolhas já estavam ali no grupo e você tinha aquelas escolhas para fazer. Hoje, a gente tem a impressão de que a gente mora numa cidade de milhares, centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, que a gente tem muita opção de escolha. Mas, na verdade, as escolhas são postas para a gente, não por nós mesmos, não é? Mesmo quando você abre um Tinder da vida, faz tempo que eu não escuto falar de Tinder, mas as pessoas que há um tempo atrás usam esses aplicativos de encontros, na verdade, é o algoritmo que vai te mostrando aquilo, que vai colocando para você as opções. Então, como diria meu amigo Cortella, professor Cortella, cautela, cautela, porque às vezes a gente acha, empina o nariz, acha que a gente decide a vida da gente, não é assim. Então, nesse ponto dos papéis que a gente assume ao longo da vida, mãe, mulher, esposa, irmã, profissional, será que você escolheu quais desses papéis você, de fato, queria ter? Então, você primeiro pensa nessa pergunta, quais papéis foram escolhidos por você? E depois, você faz uma segunda pergunta, você os escolheria novamente? Se você tivesse essa, se você pensou, olha, eu escolhi de fato esses, esses, esses papéis. E aí, se pergunte, se eu pudesse voltar e escolher de novo, eu escolheria esses mesmos papéis? É muito importante que você faça essa confirmação, sabe? E aí, você vai ver, é, eu pensando bem, eu acho que não fui eu que escolhi isso, para mim, escolheram, e eu acabei engolindo com casca e tudo. Ou pode ser que você fale, ah, não, eu escolhi, mas eu não escolheria de novo, porque foi uma escolha errada. Veja, tem essas duas opções, mas com certeza você vai chegar muito próximo do ponto de que, ó, eu acho que não fui eu não. No meu exemplo, quando eu fui fazer engenharia, o vestibular de engenharia era um vestibular muito concorrido, hoje voltou a ser, é, lógico, eu fiquei extremamente orgulhoso por ter passado e tinha certeza cabal de que aquilo tinha sido uma escolha minha. Depois, muito tempo depois, depois de muita análise, de muita, muita água passou debaixo da ponte, eu vi que eu fui fazer o curso de engenharia muito mais por questões internas da minha família do que propriamente por uma vocação minha. Depois, uma terceira pergunta, veja, todos isso são as ferramentas para vocês, nós estamos no passo reconhecer, hoje nós vamos ficar no reconhecer, que é a primeira atitude do refericidade para você criar uma felicidade consistente na tua vida. Então, dentro do reconhecer, quais papéis foram você que escolheu? Você os escolheria novamente e o que te coloca em flow? Sabe aquele negócio que você faz e que você não vê o tempo passar? Que você começa a fazer e de repente parece que você perde a consciência de você mesmo, você é capaz de ficar o dia inteiro fazendo aquilo, você não se dá conta, tudo que você faz, além de você não se dar conta, parece que é perfeitamente encaixado com a sua habilidade, não é nem fácil e nem difícil, você faz aquilo com extrema naturalidade que te dá um imenso prazer e você ficaria fazendo aquilo o dia inteiro. Quando você está nesse estado fazendo isso, isso é chamado de flow, o flow é assim, quando você está no seu potencial psicológico máximo, tudo parece que começa quase que vira em câmera lenta de tão diferente que o mundo fica, sua percepção de tudo a sua volta fica diferente e quando termina você para e fala assim, meu Deus, como que eu fiz tudo isso, que gostoso que foi fazer, se tivesse eu faria mais, esse é o estado de flow, o estado de flow é muito importante no seu reconhecimento, muito importante, porque o estado de flow está diretamente, muito provavelmente, 99% das vezes, o estado de flow que você tem em alguma atividade, significa que essa atividade está muito próxima de ser o seu propósito nessa sua vida, porque quando você se reconhece, você passa a ver o que é meu e o que não é meu e o que não é meu, o que me foi imposto, e como é que eu defino o que é meu mesmo, por onde que eu vou seguir, eu preciso encontrar o meu propósito de vida, e aí perguno, mas doutor, como é que eu encontro o meu propósito de vida? Bom, cada um vai ter o seu caminho para encontrar, mas existem algumas ferramentas, uma delas é o flow, você começar a entender como funciona o flow, como você faz para entrar, onde você entra, e aí muito provavelmente está o seu propósito de vida, percebe? Então é muito importante você entender o que é flow, o flow vai ter o webinário específico de flow, mas isso já está dentro aqui do reconhecer. E uma vez que você consegue entender o que é que te coloca em flow, é muito mais fácil você decidir, afinal de contas, quais papéis você quer para você, percebe? Quais papéis eu escolhi, aí você vai ver que foram que foram muito poucos, quais eu escolheria novamente? Também você vai dar aquela arrepiada, vai falar, meu Deus, será que eu escolheria novamente? E aí você volta um pouco, ok, então não era nada disso, né? Então vamos daqui para frente, o que é que te coloca em flow? Diz aí, o que é que você faz que parece que você sai do corpo, né? Que você fica num estado absolutamente fantástico, esse, por aí é que a sua vida vai seguir, por aí é que a sua vida tem que seguir, por aí é que começa a clarear, sabe? Lembra que eu falei que você está num negócio meio nebuloso, meio escuro, que você não sabe direito qual é o caminho? A hora que você responde essas quatro perguntas, você vai ver que a névoa começa a se dissipar, e você vai começar a vislumbrar uma estraga. Ainda é um caminho meio estranho, mas você já começa a ver uma saída, e isso vai fazer toda, toda a diferença na sua vida. E aí que você percebeu o flow, e aí você fala, bom, então quais são os papéis que eu quero para mim? Ok, e aí você vai começar a caminhar nessa direção, entende? Isso é muito, muito importante, lembrando que esse é o módulo, a aula 1 do módulo 1 do referencidade. É isso que você trabalha para reconhecer, e aí você vai tendo ferramentas específicas para trabalhar essas respostas que você encontrou. Uma delas é o poder do perdão. Por que o poder do perdão? porque quando você olhar para trás e ver que você fez um monte de coisa que você não escolheu para você, você vai começar a se sentir muito mal. Você vai achar que você jogou fora a sua vida. Você vai achar que você desperdiçou o seu tempo. E aí você precisa se perdoar. Você precisa entender o que aconteceu com você. Você precisa entender o que as pessoas fizeram com você. e para entender isso e seguir em frente, você precisa ter o poder do perdão. Isso é a ferramenta, a chave de fenda que tem que estar no seu cinto de utilidades do Batman para você fechar, começar a fechar e se reconhecer. Isso, sem essas ferramentas que eu vou te colocar, você não segue na estrada, você não dá esse tchauzinho e você fica presa neste sofrimento que é o não perdoar. Depois, você tem uma outra grande ferramenta que é o humanense. Humanense é a capacidade de se conectar com outras pessoas. Então, para você se reconhecer, você precisa se perdoar e perdoar os outros em tudo que aconteceu na sua vida. Só que, para perdoar, para efetivamente fazer este perdão, você precisa entender o seu sentimento e como comunicar ele com as outras pessoas, com quem até você pode estar lidando com esse perdão. você precisa de linguagem, você precisa de expressão, você precisa de conhecimento, você precisa de vocabulário, você precisa falar de emoções e de sentimentos. O humanense é essa ferramenta fantástica que vai te deixar mais afiado o poder do perdão. depois, a terceira grande ferramenta é o flow, o seu melhor momento. No flow, você está no seu máximo, no seu ponto, não é no máximo, é no seu ponto ótimo. Tudo que acontece quando você está em flow, não é fácil nem difícil, é exatamente do seu tamanho, é exatamente no seu número e ali você está com todas as suas possibilidades correndo soltas no máximo da eficiência. E flow, hoje, você faz, você entra em flow meio que sem querer, não é? Você talvez nunca tivesse ouvido falar desse conceito de flow e você me ouvindo falasse, vai falar, eu entro em flow desse jeito, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo. Mas a hora que você percebe como isso funciona, você consegue criar condições para entrar em flow em coisas que você ainda não entra. Então, aí você começa a reconhecer em você mesmo outras possibilidades de entrar em flow além dessas onde você já entra naturalmente pelo seu próprio talento. Então, o flow vai te potencializar no seu reconhecimento de grandes vertentes de talento. Percebe? E depois, a última grande ferramenta para o reconhecer é esse LLL que é que é sigla em inglês se chama Lifelong Learning que é aprendizado ao longo de toda a vida. Você precisa este trabalho. Eu vou reconhecer o que que eu preciso para reconhecer. Eu preciso dessas ferramentas aqui, o poder do perdão, eu preciso de humanidade, eu preciso de flow e eu preciso principalmente deste grande conceito que é o LLL Lifelong Learning que é aprender ao longo de toda a vida e isto, a hora que isto está dentro de você, isso vai te dar uma consistência no seu caminho inabalável. porque cada vez que você dá um passo nessa estrada, a distância percorrida é maior, a bagagem criada é maior, a sua musculatura é maior, então cada vez, a cada passo dado, fica mais fácil dar o passo seguinte, entende? É essa grande sacada, cada vez que você dá um passo, não é só a distância que você percorreu, mas é o preparo para dar o passo seguinte que vai torná-lo ainda mais fácil, e isso tudo vai virando uma bola de neve, e aí tudo vai ficando consistente, e aí você percebe que a sua felicidade vai ficando, vai tendo musculatura, vai tendo ossatura, vai tendo, você começa a confiar naquilo que você está sentindo, e aí é só alegria, aí é só, não é que é só alegria, estou brincando aqui, mas aí é uma grande satisfação, porque você olha para você, lembra do espelho, e fala assim, putz, sou eu comigo mesmo agora, e eu estou me sentindo muito bem, eu estou me sentindo capaz, e a hora que você se sente capaz, a hora que você se sente feliz, o que acontece? as pessoas começam a se aproximar, porque é muito bom estar do lado de gente feliz. Então, volto a dizer para você que a montanha do sucesso se escala pela trilha da felicidade.